Olá, fãs do BTS. Olá, fãs do Nanjão. Let's go, gente. Mais uma música do álbum novo, do Omi. E é uma música curta ainda, né? 2 minutos e 3, e só. É a música favorita da Iza. É a música favorita desse álbum, né? Da Iza. E a Iza tá sendo a pessoa que tá mandando todas as pedidas de react de B-Sides, tá? Mas, vamos lá, gente. Música Tá explicado porque ele tem a voz grave, né? Seu fumante do caramba! Fumante! Isso aqui... Isso aqui... Só a galera da minha geração vai conseguir pegar essa referência. Se você não pegar essa referência, boa sorte pra você, pra alguém ser bundoso pra te explicar nos comentários, tá? Mas... Sai de perto de mim com esse... É... Sai de perto de mim com esse cigarro. Ultra jovem merece respeito. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Música Música Uma pessoa desiludida da vida. TV Cruze era muito bom, Thiago. Eu era apaixonado por TV Cruze, véi. Todo dia no SBT lá, eu assistindo. Música Mas já acabou! Pô, Marsupilame era muito bom, Thiago! Marsupilame era muito bom, velho. Ah! Nossa senhora, Marsupilame era muito bom, velho. Dois minutos não passa rápido assim, nem fudendo. Fudendo passa. Dois minutos fudendo a passa muito rápido. Desculpa, 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 desculpa. Foi mal, perdão. Perdão, desculpa. Queria estar vivendo uma vida com esse tipo de pecado, mas ultimamente... Enfim... A música é boa, velho. Um beatzinho de hip hop clássico padrão, mas com certas influenciazinhas de jazz, tá ligado? Uns instrumentozinhos de sopro, imagino que seja um... Não, não é um trombone, acho que é um trompete mesmo. Pra fazer a melodia do beat, essa batida mais cadenciada, mais lenta. Como diz meus amigos, mantenha os padrões baixos pra sempre se surpreender. Mas você tá falando sobre quem, Isa? Sobre mim? Ou sobre... Ou sobre o meu péssimo humor, que eu sempre taco do nada. Em momentos completamente aleatórios, que não vem... Que não fazem sentido com o tema do vídeo, como é o caso agora. Eu acho que isso encaixa mais na segunda opção. Ai, cara... Eu acho muito engraçado, mano, como a gente tá em 2024. E ainda tem gente que reclama. Nossa senhora, o Moreno fala demais. O Moreno enrola demais. O Moreno tem hora que perde o foco e fala de outra coisa. A fala da vida pessoal dele. Pô, eu faço sobre ele aqui desde 2015 na internet, pô. É óbvio que eu vou falar pra caralho. Qualquer pessoa que me... Que assista pelo menos 10 vídeos meus. Vai saber que vai ter pelo menos um vídeo a cada 10. Que eu vou advagar sobre outro assunto. Tá? Ainda mais num caso como esse. A música tem dois minutos. É boa pra caramba. É intensa pra caramba. É, o Nanjoon tá realmente... Confessando que ele fuma. Aquele... Sim! Né? Mas é aquele negócio. Cuida da sua própria vida. Que eu acabo comendo no meu cigarro, pô. Basicamente é isso. A mensagem da música. Enfim. Vocês do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, gente. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.